Vocês tem duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Vamos falar também disso aqui que eu acho legal. E essas pessoas que são casadas há muito tempo e ficam empurrando o casamento pra levar? O que você falaria sobre isso? Pessoas que não valorizam o próprio tempo, né? Não valorizam o próprio tempo. Por medo de ficar sozinha, seria? A maioria tem medo de ficar sozinha, mas o casamento, eu tenho essa... É um valor pra mim, né? O casamento, ele não foi feito pra acabar. Então, pessoas que deixam um casamento, a gente tá falando de casamento, um casamento se arrastar sem solucionar os problemas que tem ali, é uma pessoa que não tem capacidade de decisão. É a pessoa que não sabe sentar e falar assim, vamos botar um ponto final nesta bagaça pra que isso não aconteça mais. Mas, geralmente, só passa por isso quem errou no recrutamento. Quem errou na hora da escolha. Exatamente. É, como é que é aquela frase? É, quem erra no recrutamento sofre... É, quem erra no recrutamento sofre no treinamento. Quem erra no recrutamento sofre no treinamento. Aí chega lá dentro do casamento, tem que ficar reajustando um monte de coisa. É, hoje acontece... Então, isso tudo se soluciona você tendo bons acordos lá no início e você sabendo muito bem, de uma forma racional, com quem você está se relacionando. É, eu vejo também algumas pessoas, parece que começou a namorar, uma semana namorando, um mês já está casando. Tipo assim, não tem um tempo de maturação. É, não é nem sobre tempo, tá, Tiago? Eu conheço relacionamentos que... Todo mundo já conheceu aquele casal que namorou 4, 5 anos, quando casou, separou. Aí a pessoa vai lá, conhece outro, namora 6 meses, casa, pronto, está todo mundo feliz lá com o filho, vivendo a vida. Não é sobre tempo. É claro que existe um período ali de experiência que eu falo. Mas você não acha que é o tempo importante? O que eu vou falar agora, existe um período de experiência para o cara começar a namorar mulher. E namoro, eu falo que um ano já é suficiente para você passar por algumas experiências e ver se essa mulher faz sentido ou não para você casar. Um aninho só? Primeiro, tem que ter o período de experiência. O que é o período de experiência? É igual o cara que é CLT. CLT, o que ele faz? Ele pega o currículo dele, ele entrega lá na empresa. Aí a empresa vai olhar, o currículo vai ver, pô, você é formado nisso, você tem essa experiência, é o que ele está dizendo que ele faz. Quem ele é? A empresa fala, olha, eu gostei do seu currículo. Vamos contratar 90 dias de experiência. Durante esses 90 dias de experiência, ele vai comprovar, através das atitudes, se ele é aquilo que ele estava falando no currículo. Passou do período de experiência, a empresa fala, olha, gostamos realmente de você, vai ser efetivado. No relacionamento é a mesma coisa. Passou os períodos de 90 dias, você efetiva o namoro. Se aquilo que ela falava lá no início, ela comprovou através de atitudes, aí você pode dar o passo de namorar. Agora, começou a namorar, o que você observa na pessoa para casar? Ela está contigo na hora das dificuldades? Ou ela se virou contra você? Isso é uma coisa, arruma uma treta, você precisa passar por uma treta, alguma crise, algum problema junto com essa pessoa para ver como que ela se comporta nesse momento. Segunda coisa, tem química, vocês têm tesão um no outro, vocês querem transar, mesmo que talvez, sei lá, sua religião não permita, não importa, mas sente isso. Então, tem que ter essa química. Se você passa por um problema, essa pessoa está contigo, você tem tesão e, segunda coisa, essa pessoa tem visão e disposição, ou seja, ela vê o relacionamento, ela vê casamento como uma coisa importante, ela acredita no relacionamento, no casamento, não é aquela que fala, ah, casamento é instituição falida. Se a mulher falar isso, meu amigo, sai fora, porque ela já falou que ela não acredita, você que não vai mudar essa mulher, isso não é salvador da pátria de mulher, não. Tem mulher também que foca tanto na carreira dela, que, tipo, já deixando... Casamento tem que ser um valor para a mulher, ela tem que falar assim, não, eu quero casar, isso é importante para mim, e ela não colocar a profissão acima do casamento. É, eu me relacionei com umas mulheres já que ela falava assim, agora não é a hora de eu focar nisso e eu estou 100% focada no... A maioria delas tem medo de depender de homem, é um medo, é um medo que tem o inconsciente da maioria das mulheres, o medo de depender de homem, porque a maioria viu a mãe depender do cara, que a mãe não soube escolher, obviamente, o cara é uma filha da puta, deu um pé na bunda da família, deixou... A mulher quer ser... Aí a mulher, ela acha que ela tem que ser independente a todo custo, eu fui uma, eu tenho que ser independente a todo custo, porque se eu ficar com um cara e eu depender dele, ele vai me maltratar e eu vou sofrer. Então, assim, não é só, existe uma questão... A mulher é independentona, é, existe um trauma ali dentro da mulher que vive assim, gente, não é só... Energia masculina no talo, eu sou foda, eu faço tudo sozinha... É só que essa mulher, ela não está disposta a ter um relacionamento. Vai virar titia? Vai virar titia. E depois vai reclamar. Vai reclamar, mas que é igual, mas não é, isso aqui é suportável. Mas sacou? Então, assim, pro cara, quando o cara vê essas coisas na mulher, se teve a química, passou por um berrengue com ela, funcionou, essa mulher ficou contigo nessas horas e ela tem a mesma prioridade e disposição de você de fazer um casamento acontecer, cara, essa mulher aí já tem o que é necessário pra você casar com ela. Não precisa ficar enrolando anos, não é sobre o tempo, é passar por crise, tem que passar por crise. Passou pela crise, ela ficou junto, meu amigo, é isso mesmo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho